Temos rotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo Mas quero ficar porque quero mergulhar mais fundo Só de me encontrar no seu olhar já muda tudo Posso respirar você, posso te enxergar no escuro Tem muito tempo na estrada, muito tem E como quem não quer nada, você vem Depois da onda pesada, a onda zen É namorar a almofada e dormir bem Foi o seu olhar o que me encantou Quero um pouco mais desse seu amor Foi o seu olhar o que me encantou Quero um pouco mais desse seu amor